Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dEle nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 É o que faz cada pessoa ser humana, isto é, o seu princípio de vida espiritual, o seu íntimo. A alma faz com que o corpo material se torne um corpo vivo e humano. Através da alma, o ser humano se torna alguém que pode dizer eu e permanece diante de Deus como um indivíduo inconfundível, como uma pessoa inconfundível. Os seres humanos são corporais e espirituais. O espírito do ser humano é mais que uma função do corpo e não se compreende a partir da composição material do ser humano. A razão nos diz que tem de haver um princípio espiritual que esteja unido ao corpo, embora não lhe seja idêntico, e que designamos por alma. Embora a alma não se possa comprovar pela ciência natural, o ser humano não se consegue entender enquanto ente espiritual sem a admissão deste princípio espiritual, que excede a matéria. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! 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 Ave, ave, Maria, Mãe do Redentor, chama-nos pra Jesus Ave, ave, bem-aventurada Rogai por todos nós Virgem, mulher, entre todas escolhida Para gerar em si o amor Seu sincerão Uma eterna aliança Um filho nasceria de ti E morreria numa cruz Esmagando o pecado Maria, teu sangue corria em Jesus E lavava a humanidade E levava o meu coração pra Deus Ave, 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 Maria, Mãe do Redentor, chama-nos pra Jesus Ave, 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 bem-aventurada Rogai por todos nós Ave, ave, Maria, Mãe do Redentor, chama-nos pra Jesus Ave, 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 bem-aventurada Mãe do Redentor, chama-nos pra Jesus Ave, 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 bem-aventurada Mãe do Redentor, chama-nos pra Jesus Ave, 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 Maria, Mãe do Redentor, chama-nos pra Jesus Ave, 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 bem-aventurada Mãe do Redentor Mãe do Redentor